Olá, pessoal! Hoje faremos um simulado contendo questões sobre a lei orgânica do município de Saquarema. Lembrando também que aqui no canal tem uma playlist contendo uma sequência de vídeos explicativos somente sobre essa temática. E, além disso, eu disponibilizei para venda uma postila contendo 50 questões somente sobre essa temática, tá? No valor de R$30,00, com um gabarito brevemente comentado. Vocês podem estar acessando esse conteúdo para venda, caso vocês desejem comprar, através de um link que eu vou deixar na descrição do vídeo que vai direcioná-los para o site do Hotmart, que é uma plataforma segura. Além disso, eu também disponibilizei combos com valores promocionais contendo outros conteúdos, como, por exemplo, conhecimentos gerais e também ao PME de Saquarema, também a postilas com questões, caso seja do interesse de vocês. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado sobre a lei orgânica do município de Saquarema. Agora trabalhando com questões formuladas pela própria banca IBAN, questões da última prova, questões de 2023. A primeira questão desse vídeo fala o seguinte, a existência de escola pública e de postos policiais e de saúde em local determinado do município são alguns dos requisitos legais para a criação de quê? Bom, gente, essa informação, ela está lá no sexto artigo da lei orgânica, que coloca os requisitos para a criação de distrito, tá? Como, por exemplo, um eleitorado de no mínimo 5% do total do município, assim como uma arrecadação no último ano de pelo menos 0,05% da arrecadação total do município, a existência na povoação sede de pelo menos mil moradias, entre outras questões como, por exemplo, a existência de escola pública, postos de saúde e postos policiais, ok? Ok? Portanto, a nossa resposta é a letra B. Gente, a ideia aqui é ser bastante objetiva, já que existe uma sequência de vídeos explicativos aqui no canal sobre essa temática. Vamos dar prosseguimento na próxima questão, que diz o seguinte, Os órgãos de administração direta que compõem a estrutura administrativa da prefeitura são... Bom, pra fazer essa questão, basta saber quem são os órgãos que fazem parte, né? As entidades e os órgãos que fazem parte da administração pública indireta. Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas sobre lei orgânica e também sobre o estatuto dos servidores públicos. Bom, os órgãos de administração pública indireta são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Portanto, resta apenas as secretarias fazerem parte dos órgãos da administração pública direta, ok? Portanto, a letra A é a nossa resposta. Vamos até a próxima questão, que diz o seguinte, Bom, gente, normalmente as sessões da Câmara ocorrem dentro de um recinto apropriado, né? Para isso. No entanto, existe sim a possibilidade de ocorrerem fora desse recinto, nas situações nas quais ocorram sessões solenes, ok? Portanto, a letra A é a nossa resposta. Vamos para a penúltima questão desse vídeo, que diz o seguinte, A partir do dia 15 de abril de cada ano, as contas do município ficam à disposição dos contribuintes para exame e apreciação pelo período em dias de... Bom, essa informação está lá no artigo 56 da Lei Orgânica de Saquarema, que diz que as contas do município ficarão à disposição de qualquer contribuinte, desde que ele compareça no horário de funcionamento da Câmara, né? E ficará disponível durante 60 dias anualmente, né? Em local de fácil acesso ao público. Logo, a letra D é a nossa resposta. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte, A obrigatoriedade de divulgação das leis e dos atos municipais em órgão da imprensa local ou regional, ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, para que os mesmos tenham efeito, atende ao seguinte princípio. Bom, aqui nós temos uma questão trabalhando com os princípios da administração pública, que são a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tá? E nesse caso específico nós temos o princípio da publicidade. Para que um ato tenha efeito, ele precisa estar público, ele precisa estar acessível a todos, tá? Ele precisa ter transparência. Logo, a letra A é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário, né? E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Também não deixe de compartilhar com seus amigos concurseiros, para estar melhorando o crescimento, né? Melhorando o engajamento também, proporcionando o crescimento do canal. Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.